A polícia militar ainda procura um homem de 27 anos que atirou na perna da mulher dele. O crime foi registrado na cidade de Manhuaçu. De acordo com a polícia, o detalhe é que a vítima de 25 anos está grávida. A tenente Suelen Mafra tem outros detalhes. Ela foi socorrida imediatamente ao pronto atendimento, ao HCL, mas não corre risco de morte. E o estado de saúde dela, quanto até mesmo da gravidez, ainda não foi informado durante o atendimento da ocorrência, não havia sido informado. A gente espera que ela esteja bem, que seu bebê esteja bem. E a polícia militar recebeu informações de que esse autor também é usuário de drogas. Foi encontrado porções de maconha na residência. Então, a PM segue em busca de informações acerca da localização deste autor.